E aí galera, tudo bom com você? Beleza, beleza? Estamos aqui diretamente aqui do nosso canal Sou eu, DC Gameplays e Tutorial Estou eu aqui no meu clã, galera, no meu clã O clã já topou, graças a Deus já topou Muito obrigado a todos que fazem parte aqui do clã, né? Nosso amigo Clay ZBR, Youtuber Nosso amigo Dasker Gaming, Carros BR Fel 4046, Dedepo BR Usa, Nery Sombras, Kirito, Ana Júlia Matador, Ioke, Mate Game, BR Eu, DC Gameplays e aí galera Vector, Z13, Roger, Milti, Kitan, BR Jorge Sidney, Bird Bird, Bird, Bird Dark Extreme, Mascarado Joel, JGamer, Coca-Cola SG, João, Mr. Carter Luiz, Nerd X, Probr, Estevam K, Games Marcelo, Vintin Lop, Lucas Game Unicórnio, Voa, Reis Hades Exterminador Poké Pedro, Rijin, Diego Santo Carlos Clash, Mr. Carter Kate José Guilherme LoL Carlinha José Enimel MF MF Miguel Aquiles Mateus Iago Um salve pra todas a galera do clã Galera, o que me chamou atenção aqui foi Esse replay aqui, tá bom galera? Esse replay aqui galera Foi uma batalha só de construção Galera Os dois, dois meus aí, os dois malucos, os dois amigos aqui do, do, do clã Do DC Gameplay CA, que é o, do canal né? Eles fizeram aí uma batalha só de construção Bora lá, que vamos ver quem vai ganhar Já foi colocada aqui a, 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 camada de bárbaro Corre ferro Já foi colocada aqui, deixa eu ver Ele colocou aqui a fornalha A fornalha Ele colocou o, 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 a fornalha A cabana de bárbaro A cabana de bárbaro está gerando aqui muitos bárbaros E ele está tirando, colocando danos aqui, ó Tirando danos aqui, ó Na primeira torre E já colocou a cabana de bárbaro aqui embaixo O felp E também colocou A cabana de globen Lanceiros É os globen E ele colocou Ele colocou o canhão e colocou aqui A Tesla Aqui, já prendeu aqui Já colocou Eita, que tanto Já colocou aqui, ó Olha que ele colocou o canhão A fornalha A, lapide A cabana de bárbaro e a cabana de De globes Olha que ele colocou Ele colocou aqui, ó X-Besta X-Besta, né galera X-Besta aqui Aí a lapide estourou Já saiu Mas quatro Como é que ele sai Ele colocou aqui Esqueceu de atacar aqui, hein Errou o felps Pra ter atacado Ah Já era a primeira torre Primeira torre Que ele não colocou aqui Então, olha Ele colocou o morteiro O morteiro tá derrubando Derrubou agora X-Besta O morteiro vai derrubar aqui Agora Tirou um monte de danos, né Danos aí Colocou Um bônus, sei lá Acabou aqui X-Besta Colocou E a torre inferno Só construção, galera Vamos ver Por enquanto Um minuto Faltando um minuto aqui Vamos ver qual é Ele colocou aqui O coletor de LX Vamos ver Ele colocou uma cabana Ele colocou a lapide Ele colocou A fornalha Vamos ver que ele vai atacar Desse lado É pra ter atacado Desse lado aqui Mas porque já tem dois aqui, né Aí não dá Um aqui Tá aqui A lapide E a cabana de globe Ele colocou A torre Então, vamos ver se vai Encheu aqui Vamos ver agora Qual o resultado que vai ser Vamos ver 30 segundos faltando Será que vai ter agora Não vai ter a chance Porque a construção dele É mais defesa Vamos botar aqui É mais defesa O ataque só é a cabana de globe Que já foi eliminada Então, ele é pra trazer Então, ele é pra trazer a cabana de Bárbaro Ele não Mas ele trouxe também Sultou agora Mas agora não deu tempo mais não Faltam 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 E vitória Para o Vector Vector Dando o E você que não é inscrito Nosso canal Inscreve E se você já é inscrito Também comenta Compartilha Vem fazer parte Desta família Acabou bloqueando Aqui E eu tenho um monte de senha Mas é assim mesmo Enfim Eu agradeço vocês que chegaram até aqui Muito obrigado por fazer parte Desta família É nóis Falou E tamo junto